E aí, é nóis, depois de nós é nóis de novo E aí, é nóis, depois de nós é nóis O relógio de São Pedro faz dizer A hora que a gente vai descer A Notícia, A Notícia, A Notícia, A Notícia Todo mundo num embalo do canário No maleço eu quero ver A Notícia, A Notícia, A Notícia, A Notícia A Notícia é Carlos Gomes Pra poder curtir o príncipe do Guedes Chama a galera a preparar seu ponte Pra descer daquele jeito Com resposta e segurança, que vem milhares de crianças Elas nascem de mim, todo ano é assim Mas é tudo nosso de novo E aí, é nós depois de nós, é nós de novo E aí, é nós depois de nós, é nós de novo E aí, é nós, é nós de novo E aí, é nós Deixa aí, deixa aí, deixa aí Se prepara pra descer daquele jeito 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 É nós de novo, é ser eu topado E aí, é nós Depois de nós, é nós de novo E aí, é nós Depois de nós, é nós de novo E aí, é nós É nóis de novo, é aí, é nóis É nóis de novo, é aí, é nóis Só vale se groovar amanhã Que vem o verão, que vem o carnaval Porque o meu é nóis é positivo E não faz mais palácio de palação, tá ligado? Principio Gueto E aí, é nóis É nóis de novo É nóis de novo